Vem aí, a 40ª Feira de Profissões da Unisanta. Participação online ou presencial com visita ao campus, de 18 a 22 de outubro, das 14 às 18 horas. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Participação de mais de 25 profissionais das áreas de exatas humanas, saúde e biológicas. Inscrições gratuitas e sorteio de bolsas de estudo. Acesse unisanta.br barra feira de profissões.